Vamos à nossa pílula de sabedoria de hoje? Se prepara então, aperta os cintos que lá vou eu. Um dia um açougueiro chegou, abriu o açougue dele de manhã, como ele sempre fazia, e ele viu uma coisa curiosa, entrou um cãozinho, um cão diferente, e ficou olhando pra ele. Ele enxotou o cão, não pode ter cães dentro de açougue, certo? E o cão voltou. Ele enxotou o cão e o cão voltou. Na quarta vez, ele notou que tinha um papelzinho enrolado na boca do cão. E ele foi pegando e gentilmente o cão soltou, e era um bilhete do dono do cão para o açougueiro. E tinha uma nota de cem reais, e estava escrito assim, três tipos de carne, coloca 200x gramas dessa, y gramas daquela, um quilo daquela, prenda tudo, põe o troco, põe na boca do cão, ele saberá o que fazer. O açougueiro ficou abismado com aquilo, curioso. Fez tudo, botou e falou pros funcionários dele, espera aí, eu vou seguir o cão. Começou a seguir o cão, o cão atravessou uma rua, atravessou outra, parou. Ficou numa parada de ônibus, ficou ali, e o açougueiro olhando. Passou um determinado ônibus, o cão lia os itinerários, até que um ônibus parou, ele subiu, o açougueiro subiu atrás. O cão ficou de olho, ficava olhando pra fora, parou num certo ponto o ônibus, o cão desceu, o açougueiro atrás, o cão entrou numa casa, o açougueiro ficou escondido atrás do muro, o cão depositou a sacola, assim, na frente da porta de entrada, começou a arranhar a porta, não vinha ninguém, começou a latir, não vinha ninguém. Aí, ele começou a se lançar contra a porta, lançar o corpo contra a porta, saiu o dono do cão, brigando, xingando, e deu um chute no cão. O açougueiro não se aguentou, falou pra ele, não faça isso, meu amigo, esse cão é maravilhoso, esse cão é um gênio, é um cão gênio. O dono do cão disse para o açougueiro. Gênio, coisa nenhuma. É a terceira vez, só essa semana, que esse preguiçoso esquece a chave, depois fica me perturbando para eu abrir. Sabe qual a moral dessa história, pessoal? Não importa o quão bom você seja, sempre vai ter alguém te criticando. Não importa quão bom, quão fantástico, quantas habilidades você tenha, sempre vai ter alguém querendo que você faça mais. Não importa o quão fantástica você seja, você mulher que está me assistindo, sempre vai ter um idiota te criticando, querendo que você faça mais. Não importa o quanto você diga sim para as pessoas, sempre vai ter gente te escravizando e querendo mais. Então, aceita um conselho meu, olhe para o cão gênio e reconheça a genialidade que há em você. Não ligue para o que as pessoas falam. Anota aí uma chave de sabedoria que eu vou te dar hoje, anota aí no teu cadernão. O que você realmente é, sobreviverá ao que as pessoas dizem que você é. Entendeu? O tempo expõe o que a interrogação não consegue. Olhe no espelho, liste hoje no seu cadernão todas as suas habilidades, em quem é que você é bom, em quem é que você é boa. E não ouça mais. Seja um surdo seletivo. Não ouça mais o que os idiotas dizem. Não ouça. Marca aí. Hoje eu estou te dando três chaves de sabedoria. Marca aí uma frase célebre de Lincoln, do ex-presidente americano. Às vezes, os imbecis não sabem dessa frase, né? Você vai entender já por quê. Às vezes é melhor ficar de boca fechada e deixarem achar que você é um imbecil, do que abrir a boca e acabar logo de vez com a dúvida. Não ligue para o que os idiotas dizem. Não ligue para os críticos de plantão. Faça o seu melhor e espere os resultados em paz, porque eles virão. Tá aqui? Gostou da pílula de hoje? Lembre de deixar nos comentários. Escreve aí o que você gostou, que sacadas você teve, o que você aplicou na sua vida. Tá gostando das pílulas de sabedoria? Sobre o que mais você quer que eu fale? Coloca aí. Eu tenho um monte de coisa aqui guardada para você. Deixa o teu like ou o teu dislike. Se inscreve no canal e compartilha. Amanhã a gente se vê na próxima pílula de sabedoria. Longos dias e belas noites para você. Toda felicidade do mundo para você. Para as pessoas que te amam e são amadas por você. Te vejo amanhã.